Olá! Hoje trago ideias fabulosas para usar cactos na decoração. Por serem bastante resistentes, os cactos são uma excelente opção para quem quer decorar ambientes com plantas. Antes quero saber se você já se inscreveu no canal, se ainda não, clique no botão vermelho aqui do lado e também ative o sininho para receber a notificação dos vídeos quando vão ao ar. Agora confira as ideias! Reserve um cantinho na sala de estar para uma planta média ou grande. Se preferir, decore sua mesa de centro. Fica perfeito! Na decoração do quarto é uma ótima companhia na mesa lateral da cama. O mini jardim traz uma cor especial para dentro de casa. Cactos para decoração do banheiro. Mini jardim à beira da janela. Aproveite a estranheza das formas, linhas e texturas dos cactos e incorpore na sua decoração, dando destaques às suas características. Nas áreas externas, vale a pena investir em vasos maiores, assim os cactos têm mais liberdade de crescer. Para quem não quer se arriscar no cultivo, trago outras opções de decoração. Almofadas, luminária de cacto do deserto faz muito sucesso. Quadros decorativos. Papel de parede em quarto infantil combina perfeitamente. Papel de parede em quarto infantil combina perfeitamente. Cactos em crochê. Cactos em crochê. Vazinhos com cactos decorativos de papel. Cactos feito de pedrinhas de rio. Cactos em crochê. Viu só quanta ideia legal? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se gostou, deixe seu like. Até mais! Música 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 Música